E parece que o Elon Musk resolveu trazer o Donald Trump de volta para o Twitter Após fazer uma enquete que deu positivo para o retorno do Trump Desta vez ele mandou uma mensagem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pana, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que está acontecendo aí no mundo atual Bom pessoal, estou aqui no perfil oficial do Elon Musk, que é o dono do Twitter Qualquer um pode checar aí, tem o selo verificado Ele conta com 117 milhões de seguidores Arroba Elon Musk E o seguinte pessoal, primeiro ele fez uma enquete ali Perguntando em 18 de novembro se queria que o Trump voltasse Vou até traduzir aqui para vocês a enquete em tempo real Vou traduzir aqui para o português A gente vai ver o seguinte, restabelecer o ex-presidente Trump Sim, 51,8% Não, 48,2% Foram aí 15 milhões, 85 mil votos, 458 15 milhões, 85 mil, 458 votos O resultado final O tweet tem 629 mil likes, 289 mil compartilhamentos 191 mil comentários Aí ele falou ali, a voz do povo é a voz de Deus 134 milhões de pessoas viram esta enquete Segundo ele aí, comentou ali Sendo que 15 milhões votou Depois ele disse acima O povo falou, o Trump será reintegrado Vox Populi, Vox Dei Vox Populi, Vox Dei A voz do povo, a voz de Deus Então o Trump será reintegrado Vamos traduzir agora de novo para o inglês Voltar para o inglês Vamos traduzir aqui de novo para o inglês Só dar um atualizar A gente vai ver agora a postagem original Vamos ler em inglês Que pede pano Faz com o inglês The people have spoken Trump will be reinstated Vox Populi, Vox Dei Decepção para a esquina no Brasil Eu gosto muito do Donald Trump Sim, eu também gosto muito do Donald Trump Então qualquer um pode acompanhar aqui O perfil do Elon Musk E claro, já saiu até no G1 Saiu na Globo Vamos ver o que eles estão falando lá Elon Musk reativa a conta de Trump no Twitter Após enquete com os usuários Ex-presidente dos Estados Unidos da América Havia sido banido pela antiga administração da rede social Em janeiro de 2021 Após, né Enfim, né Eles estão aqui falando as coisas Eles printaram ali, né A mesma coisa que a gente checou aqui Então tá aí, pessoal Confirmado, né O Elon Musk fazendo coisas muito bacanas aqui no Twitter Né, pé de pano? Eu tô gostando bastante do Twitter Eu também Quem quiser acompanhar o pé de pano E eu estamos aqui em Arroba Patinha de Pano Patinha de Pano Até colocamos aqui um vídeo, né Comemorando aí, né A volta do Trump Com um vídeo do Trump Então, muito em breve Ele estará por aqui de volta Pé de pano Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Dê sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse aqui Muito obrigado E até a próxima Isso eu não vou admitir E aí E aí